XM-307ACSW É uma metralhadora de granadas projetado pelo exército norte-americano e capacidade de escudo inteligente. Esta arma é considerada leve e com operação por dois homens popular pela capacidade de alcance expressivo e eficaz de 2 quilômetros. A taxa de disparos se resume a 260 tiros por minuto, podendo matar seres humanos em 2.000 metros e destruir veículos, embarcação a 1.000 metros e ainda helicópteros.